Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Começou hoje em 73 mil escolas de todo o Brasil a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica, Saeb 2019. Ao todo, 7 milhões de estudantes da educação básica, de 244 mil turmas, farão a avaliação. O Saeb é aplicado a cada dois anos e permite produzir indicadores educacionais de regiões, estados, municípios e escolas. A agricultura familiar movimenta hoje 25% do PIB da agricultura brasileira e é responsável por 75% da geração de empregos na agropecuária. E as mulheres têm um importante papel nesse processo. Por isso, foi lançada a campanha de mobilização pelos direitos das mulheres do campo. O aroma inconfundível do bolo de milho e dos biscoitos que acabaram de sair do forno, a massa bem sovada, é indício de nova fornada de biscoitos de queijo. São produzidos aqui 16 produtos com certificação, entre eles, pães especiais. A padaria é um sonho antigo das mulheres do assentamento de contagem, que se tornou real em 2016. O negócio que começou há três anos é um verdadeiro sucesso. São 12 mulheres que produzem por semana quase 500 quilos de produtos. E o faturamento mensal de cada uma delas é de R$ 1.200, três vezes mais que a expectativa inicial. Para a gente é uma grande realização, um empoderamento que era praticamente impossível. Tinha mulheres que não sabiam fazer um bolo. Hoje a gente tem todas qualificadas. Mas o empreendimento trouxe muito mais para essas mulheres. Exemplo disso é Rosária, que perdeu o marido há dois anos, ficou sozinha com seis filhos e caiu em depressão. Foi o projeto que lhe devolveu gosto pela vida. Eu estou de folga, eu fico doida para voltar para lá. E para dar mais visibilidade à contribuição das trabalhadoras rurais, o Ministério da Agricultura promoveu 15 dias de mobilização pelos direitos das mulheres do campo. A ação culminou em 15 de outubro, data que é celebrado o Dia Internacional das Mulheres Rurais. Chamar atenção para esse tema, através de uma campanha como a que nós fizemos agora, tem muito esse objetivo, né? De trazer aí todo o protagonismo da mulher dentro da agricultura familiar brasileira. A campanha prossegue com atividades até o final do ano. Uma delas é o concurso para selecionar empreendimentos inovadores de mulheres rurais. Para que eles sirvam de exemplo em todo o Brasil, de que é possível, de que existem inúmeras mulheres fazendo a diferença no setor primário do Brasil. E as inscrições podem ser feitas até 15 de janeiro do ano que vem. Para se inscrever, as candidatas devem enviar um e-mail para mulheresrurais.saf.agricultura.gov.br O governo agora fica por aqui e nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto